Vídeo interessante aqui no canal, galera 31 de janeiro Remoção da palmeira aqui na Praça João Pessoa Pessoal do Corpo de Bombeiros aqui trabalhando Manhã desse domingo 9h30 da manhã O caminhão ali vai fazer uma traçãozinha pra puxar O pessoal já deu o corte na palmeira aí Vamos acompanhar aqui Oi O pessoal vai tirar a viatura aqui de perto Eu acho aqui pra dar um pouco mais de segurança Palmeiras antigas aqui, quase centenárias Palmeiras imperiais São as palmeiras imperiais aqui da Praça João Pessoa Aqui tem muitas aqui, ó, pra você conhecer um pouco Isso aqui é Sapé Paraíba Tá o Marlon aqui, sempre auxiliando aqui nos vídeos Já marcaram quatro aqui pra remover futuramente Olha aí Olha aí, gente Caiu, ó Olha só a violência disso, cara Vamos dar uma olhadinha mais de perto agora aqui Acho que a galera Olha só a violência disso Olha só a violência A partir todinha aqui, ó Olha só a garrafa Olha o tamanho aqui, ó Olha só a garrafa 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 bem forte mesmo vai continuar aqui cortando os outros pedaços mas o mais interessante aqui foi a queda desse pedaço maior no dia de hoje aqui no domingão 31 de janeiro acho que 10 horas da manhã é isso aí galera daqui a pouco a gente volta voltando aqui eu tô aqui com major neto major neto é tá tudo correndo de acordo com o planejado tá tudo correndo de acordo com o planejado fizemos o primeiro corte que é a parte mais complicada e vamos agora para o segundo né a primeira parte foi conforme planejado a árvore caiu onde a gente esperava e agora vamos para a segunda parte agora só mais um corte de comandante major neto isso a gente vai fazer as amarrações lá em cima e cortar debaixo para concluir o serviço major neto obrigado eu estamos aqui gente está a pé vamos concluir o serviço aqui agora serviço praticamente terminado vou finalizando por aqui para o vídeo não ficar muito longo e um abraço a todos